Na noite do último sábado, um grave acidente fez uma vítima fatal na cidade de Pineiro. O acidente que aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, levando a óbito um mototaxista Roberto Silva Lobato, conhecido por todos como Ominho, de 47 anos. Ele era morador do bairro da Matriz. Por volta das 22h30, a guarnição da Polícia Militar foi informada por populares que próximo à loja noroeste, no centro da cidade, havia acontecido um acidente de trânsito entre uma moto e um veículo. Ao chegar ao local, foram encontrar as duas vítimas, Robert Val e Ailton Carlos Miranda Souza, conhecido como Carlos Mirley, de 28 anos, morador da Vila Dondona Soares. Depois de longa espera por socorro, enfim, uma equipe do SAMU chegou ao local e removeu Carlos Mirley para o hospital Antenor Abreu. O mesmo estava com escoriações. Robert Val, o Ominho, já estava sem sinais vitais. De acordo com um relato de populares no local, O mototaxista conduzia sua moto pela Avenida Getúlio Vargas quando houve a colisão com o veículo Fiesta que transitava na rua Américo Gonçalves, na contramão. Nas imagens é possível ver o veículo na contramão em alta velocidade, até que no cruzamento com a avenida acontece a fatalidade. O condutor do veículo até o momento não foi identificado, não prestou socorro e na fuga colidiu ainda com outros veículos que estavam estacionados. Os familiares do mototaxista e a sociedade pinheirense aguardam a resposta rápida das autoridades.